Doutor Pimpolho É, com licença, doutor Pimpolho Nossa, cheiro ruim que tá aqui na sala do senhor Cheiro ruim? É, doutor Pimpolho, cheiro de cocô Vai se f*** esse, Lidy Que eu tô com o nariz entupido e não tô sentindo nada, meu É, será que o senhor pisou num cocô de cachorro? Sim, meu, deixa eu ver Ih, doutor Pimpolho, pisou mesmo Olha a sola do sapato do senhor Vai se f***, meu Deve ter sido lá em casa Liga lá e manda demitir o jardineiro que não recolheu o cocô do Átila E depois liga no RH da empresa e manda demitir o Freitas do TI O Freitas? Mas por que, doutor Pimpolho? Por quê? O cara tava aqui comigo na sala antes que você entrar e não me falou nada, meu É, tá bom Aliás, chama ele aqui na minha sala que eu quero demitir ele pessoalmente E leva o meu sapato pra Cida, a faxineira, dar uma limpadinha, beleza? É, pra já, doutor Pimpolho Com licença, doutor Pimpolho Ô, Freitas, vai se f***, meu Você teve aqui uma hora na minha sala comigo e não me falou que tava o maior cheiro de merda? Poxa, doutor Pimpolho, é que eu achei que o senhor tinha peidado, né? E eu fiquei sem graça de falar Que peidado o quê, meu? Eu tinha pisado num cocô de cachorro, meu É, tá Poxa, doutor Pimpolho Quer que eu mande o seu sapato pra limpar? Não, Freitas, já mandei limpar É, mas é que o cheiro de cocô ainda tá aqui na sala do senhor Lógico, né, Freitas? Que agora eu peidei mesmo, meu Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho